Últimas palavras. França. Nunca me renderei. Opa, seus suíços. De boa? Mano, estamos no meio de uma guerra. Nós fizemos o quarto compilado. Por causa que chegamos aos três mil. Se inscrevem e peguem o seu lanche. E aproveitem. Ah não, estou começando a ter revolta. Oi, Bulgária. Ei, Albânia. Posso me juntar à sua liga? Claro. Também posso me juntar? Obvio que sim. Somos uma ótima liga. Sim. Claro. Lembre-se. Vamos manter em segredo. Acho que vou reformar o Império Italiano. Quem sabe? Sai da minha frente. Se tem que atacar ele. Tem que passar pela nossa esfera. Eu não sou o pago para ver isso. Se inscreve e comenta. Ok, já chega. Não aguentamos mais sua pressão. Avante. Boa. Estamos indo bem. Retira o que eu disse. Adio, Albânia. Não. Isso não irá acontecer de novo. E aconteceu. Tem como fazer silêncio? Estou tentando dormir. Olha essa audácia. É guerra então. É muito difícil atacar ele. Argentina. A Ju. Eita. É mesmo. Ela foi obliterada na temporada 3. Deu trabalho. Mas finalmente. Expulsei ele daqui. Estou cansada dessa guerra. Áustria. Você tem um ponto. Você é aliado da Itália. Essa vai ser minha maior vingança. Está brincando. Lembre-se. Somos irmãos. Não importa o que aconteça. Oi Itália. O que foi? Mexe com qualquer um. Mas com minha irmã não. Está estranhamente fácil demais. Sabia? Eu te ajudo, Itália. Você vai ver. Eu me rendo. Boa escolha. Próximo. Itália. Vai à Austria. Você consegue. Eu me rendo. Chega Andorra. Declaro guerra grave, você. Ah. Acha que vou perder fácil? Obrigada, França. De nada. Diga adeus, Paquistão. Eu venci essa batalha. Quem é você? Eu voltei. Bretanha. O jogo virou agora. Beleza. Eu me rendo. Só deixa eu construir as fronteiras. Agora a Ásia está em paz. E não posso me preocupar. Concordo com você, Índia. O que foi isso? Quem é você? Sou a União dos Brasileiros e Imperialistas. Sai daqui. Sai você primeiro. Sai deste vosso mundo. Sua farsa. Está brincando, kkk? Eu vou seguir as tribos e formar o Império Celta. Irlanda? Império Celta agora. Eu segui minhas tribos ancestrais. E agora? Está conseguindo dominar? Ei, França. Quero te dar isto. O que? Bah, merci por isso. De nada. Eu estou com fome. De treta com a Alemanha. O que tu disse? Disse que iria te atacar. Não na minha frente. Dinamarca. Rio. A Suécia não. Pronto. Tá feliz agora? Eu me vingarei. Kek, acha que vou ser detido assim? Como você fez isto? Com uma coisa chamada. Fé. Se rende? Nunca. Eu ainda vou viver. E agora? Ok. Dessa vez me rendo. Obrigado, Vaticano. De nada. Se quiser me chamar, estou lá no Japão. Eu vou atrás de uns territórios vazios que tem aí. Olha só. Um arquipélago. Vou pegar. Olá só. De uma pressa. Atirei. É seu fim, Uruguai. De jeito nenhum. Não se aproveite. Dos mais quietos. Só me destrua logo. Vai. Eu também tenho um plano. Bolívia. Agora. Você não é peixe, mas vou te transformar em sushi. Aproveitar para eu reformar o meu país. Seus idiotas. Erei te destruir em 3, 2, 1. Brasil. O que aconteceu? Meu. Que Deus esteja com eles. É seu fim, Uruguai. De jeito nenhum. Não se aproveite. Dos mais quietos. Só me destrua logo. Vai. Eu também tenho um plano. Bolívia. Agora. Você não é peixe, mas vou te transformar em sushi. Aproveitar para eu reformar o meu país. Seus idiotas. Irei te destruir em 3, 2, 1. O que aconteceu? Meu. Que Deus esteja com eles. É oficial. A América do Sul. É o continente mais pacífico da Terra. Oficial é. Vou tornar não oficial. Não vou deixar você fazer isto. Mas vou fazer. Somos 4 contra você. Se rende. Nunca. Eu irei dominar a América do Sul toda. Nem se eu tenho que destruir vizinhos. Adeus amigos. Pensei que eram meus aliados. Viva a pátria do Brasil. Parte 2. Em Noruega. Que foi? Bora se unir igual no século 18? Agora somos a Dinamarca e Noruega. Eu tenho uma vingança. A fazer. Alemanha. Sim. Começou de novo. Eu te ajudo. Alemanha. Tomei tuas ilhas. Que tu irá fazer? Não. A Suécia não foi feita. Para ser destruída por um Viking. Rez-me o fim. Nunca. A fé me fortaleceu. Vou expandir meu território. Pronto. Aí sim. É isso então. Nada acontece aqui na América. Saia da frente. Eu quero reformar minhas colônias. Nunca. Essa é minha hora. Vou reformar a Grande América. O mundo dá voltas. México. Últimas palavras. México. Agostinho de Iturbide. Eu falhei. Bora reformar as fronteiras. Bora. Agora estou em paz. Mais um dia aqui na Oceânia. Apenas vou ignorar a Nova Zelândia olhando feio pra mim. Já é demais isso aí. Me dê território. Até tu, Guiné. Eu só queria um pouco. Também. Olha. Sou Cideresses. E mais nada, ok? Cansado de guerrear. Toma. Boa escolha. Hora de começar minha. Grande saga. Você é uma das minhas presas. Adeus, Brunei. Pois eu sou a... Indonésia. Eu tenho umas contas a acertar na África. Rapaz, estou no nível 37. Legal. Angola, tanto tempo. Não seremos sua colônia, pai. Eu te ajudo, Portugal. Obrigado. Eu te protegerei, irmã. Valeu. Eu irei te ajudar, Angola. Valeu, Lesoto. De nada, Angola. É oficial. É o meu fi. Nunca. Moçambique. No episódio anterior. Seus idiotas. Irei te destruir em 3, 2, 1. O que aconteceu? O que aconteceu? Meu. Que Deus esteja com ele. Agora fiquem com o vídeo. Essa radiação está se espalhando. Tá se espalhando muito. Rápido. Eu vou andar em uma linha só até encontrar alguém. Opa, amigos. Oi, Brasil. Vou chegar à costa para ter uma visão daqui. Meu Deus. Parte 2. Boa tarde, Europa. Boa tarde, Grã-Bretanha. Opa. Oi, França. Vai começar a tarde. Assim é. Beleza, então. Não adianta. Eu sou o mais forte que você. Tô cansado de as suas batalhas. Eu declaro independência. Doce vingança, Dinamarca. Eu voltarei. Finalmente te derrotarei, Alemanha. E agora, Polônia? Irá me derrotar? Tô cansado de tu, Grécia. Vem pra cima. Melhor assim. Aqui só tem floresta. E é. Só isso. Cansado de aguentar você. Eu declaro independência. Pessoal, agora. Lutem pela nossa liberdade. China, agora. Entendido. É assim é. Cazaquistão, agora. Vaitanka, eu? Agora? Óbvio. Nepal, agora. Boa. O que tu vai fazer, China? Os ibéricos nunca vão se render. E como disse, nunca vamos se render, Gróinlândia. Liberdade pela Islândia. Eu voltarei. Eu acho. Quer saber? Vou invadir a América. Do norte. Vou te invadir. Canadá. Vai tankar agora. Eu me rendo. A única opção agora é dormir. Tô cansado de ser neutro. Tive uma ideia. Esse é só o começo. Se inscreve pra parte 2. Tô cansado de ser uma colônia. Eu? Vou formar um grande paz. Pra que tanta briga. Sai da frente. Eu tô passando. Agora vem a Grã-Bretanha. Depois a Espanha. Dia normal, não é? Sim. Queria batata frita. Que seria mais legal se fosse alguém do meu tamanho. Só estou blefando. O que é blefar? Pessoal, se protegem. A Gróinlândia está destruindo tudo. Eu acredito em você, Grã-Bretanha. É, já é covardia. Chamando aliados. Que brega. Rapaz, que dia bom pra jogar um futebol. Vim resgatar o meu povo da Catalunha. Ninguém gosta. Mas de você, França, se rende. Eu quero reformar o Sacro Império Romano. E nada mais. Será que esse é meu fim? Que tu irá fazer, França? Eu irei te dominar igual que vou. Fazer com a Suíça. Pronto. Agora é são destruir o resto. Eu me vingarei e destruirei todos. América do Sul. Trouxemos reforços e vamos reformar o que conhecemos como América do Sul. Só temos que dar uma reforma. No dinheiro. E temos um continente irreconhecível. Eu estou meio mal. Tem muito protesto. Acho que vou. Revolução Venezuelana. Eu te apoio. Essa radiação ainda está viva. Eu vou te ajudar, Brasil. Será que o mundo vai ser assim? Finalmente. Uma estratégia. Parte 4. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.